Oi pessoal, eu sou a Bárbara do Garotas Entre Livros e eu estou de volta hoje para responder a uma tag que eu achei super bacana e conheci através de uma colega minha chamada Karina. Ela fez, ela respondeu essa tag, ela tem uma página de indicações, ela tem uma página no Facebook e no Instagram e eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem a página da Karina e ela conheceu essa tag através da parte do IG e a Bookaholic, também vai estar linkada aqui para vocês conhecerem. E o nome dessa tag se chama hashtag meme2017booktag, que tem relação com os melhores memes de 2017. A intenção é responder com os livros lidos em 2017, só que eu abri uma exceção, uma das categorias, vocês vão ver mais para frente, tá certo? Vamos responder? O primeiro meme eu vou mostrar para vocês agora. É o meme Sweet Dreams, que é assim, um livro que te pegou de surpresa e te deixou no chão. A minha escolha é A Estrela da Manhã, do Pierce Brown. Na verdade, essa série, essa trilogia toda me deixou no chão, mas esse ano, na verdade em 2017, eu li os dois últimos livros, porque eu já tinha lido o primeiro, mas deixei para ler a sequência quando eu tivesse os livros completos aqui em casa. Então, eles entraram, Filho Dourado e Estrela da Manhã, entraram para a minha meta de leitura de 2017. E Estrela da Manhã foi um dos últimos livros que eu li no ano, eu terminei em dezembro. E, gente, acabou comigo. Fiquei alucinada. Eu ficava enviando para as meninas vários coaches do livro. Foi uma loucura. Foi sensacional. Me tirou, me tirou completamente, me deixou completamente no chão, na verdade. O próximo livro, o próximo meme, Raiz e Nutella. Um livro que você tenha, que você botou muita expectativa, mas era só hype. A minha escolha foi Mil Beijos de Garoto. Antes de tudo, eu vou dizer assim, eu gostei do livro. Eu gostei mesmo. Tem até resenha dele, de Estrela da Manhã, Estrela da Manhã lá no blog. Eu vou deixar o link de todos os livros que tem resenha aqui na descrição. Mas, Mil Beijos de Garoto, botei muita expectativa porque eu esperava uma coisa diferente. Eu sabia que era um livro triste, com uma história triste, mas ele me deixou tão para baixo, mas tão para baixo. E, se você quiser saber mais, leia a resenha. Eu não vou, para evitar spoilers, até para quem não leu. Mas, eu botei muita expectativa mesmo. E eu paguei caro nesse livro, hein. E não foi baratinho. Ah, tem vários cursos aqui marcados, várias marcações, porque tem vários cursos bem bonitos. Mas, não alcançou a expectativa que eu botei nele. Próximo meme, que também eu vou colocar aqui para vocês, agora. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Deus me defenderai. Que é do pior livro do ano. É horrível dizer isso, gente. Mas, o pior livro do ano está aqui no meu Kindle. Que eu li em formato digital. E é um livro nacional, infelizmente. Sob a luz dos seus olhos, da Cris Mello. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí o livro. Eu li esse livro junto com a Igell. Ele tem resenha tripla lá no blog. Se você quiser saber um pouco mais da nossa opinião sobre o livro, dá uma passadinha lá. O link está aqui embaixo. Mas, foi, gente. Não me agradou, infelizmente. Eu sei que a autora é bem conhecida, tem bastante fã. Mas, não me agradou. Infelizmente mesmo. Vamos para o próximo meme, que é Segue o Baile. Vou me seguir o baile aqui também. O próximo... Um livro que você abandonou sem dó. Esse é o livro que eu falei para vocês que entra na categoria. Não foi um livro que eu li e abandonei em 2017. Porque, ano passado, eu não abandonei nenhum livro. Olha que milagre. Mas, esse livro eu abandonei sem dó, apesar de já ter passado da metade. Chegou um momento que não dava mais. Aí, eu abandonei, que é Outlander, A Viajante do Tempo. Eu abandonei e confesso que teve um pouquinho de dó por um motivo só. Eu ganhei esse livro de presente do meu irmão e ele não foi barato. Eu ganhei ele de presente de aniversário. E só me deu um pouquinho de peso na consciência por abandonar. Porque foi um investimento. É meio caro. Mas, eu tenho várias críticas. Várias críticas mesmo. E não rolou, Alcine. Apesar de ter visto toda a primeira temporada da série. Apesar de... Eu fui descobrindo umas coisas que me deixaram, assim, bem desanimada. O caminho que a Diana Gabaldon estava seguindo. Não estava me agradando. Tinha coisas que eu tinha algumas dúvidas, assim, que eu achava mais interessante. E ela focava em outras. Então, o livro pra mim não rolou. Eu sei que tem muitos fãs mesmo. Mas, vamos ser polêmicas. Não gostei de Outlander. Não sou fã. Sério, bairro. O próximo livro, o próximo meme, que a gente vai atar. Leitura que não fez a menor diferença. Não fede nem cheira. Vou pegar esse aqui agora. Esse livro, realmente, gente, não fez a menor diferença. Talvez tenha feito diferença na minha estante. Porque ele é bem bonitinho. Mas, pra mim mesmo, como leitora, perca de tempo. O Garoto dos Meus Sonhos, da Lucy Kittsson. Esse livro, eu, inclusive, deixo presente pra Raquel. E eu me arrependo um pouco. Sinto muito, Rá. Mas, não rolou, gente. Eu vi essa capa. Eu achei a premissa muito interessante. A história de uma garota que sonha com um menino. A Alice, ela sonha com o Max. Praticamente todas as noites, ela sonha com ele. E ele é o garoto dos sonhos dela, né? Nos sonhos, eles namoram. Isso já tem anos. Que ela sonha com ele. Até que um dia, ela se muda. Ela muda de cidade. E no primeiro dia de aula, com quem ela dá de cara? Max. Só que o Max da vida real, exatamente, o mesmo garoto. Só que o Max da vida real, era completamente diferente do Max dos sonhos dela, né? Ela fica lá. Ah, meu Deus. Cadê o garoto dos meus sonhos? Aquele garoto perfeito. Que na vida real, ela era meio babaca. Então, tem esse choque. Tem toda uma explicação. Um negócio aí. Por que que ela sonhava com ele. E eu não vou contar mais. Mas tem resenha lá no blog. Vamos evitar spoilers. Mas foi um livro, assim, que... Olha o tanto que ele é de fino. Mas foi quase um sacrifício ler. Tinha até umas coisas, assim, que eu achei... Mas muito fraquinho, gente. Só a capa que é bonita. Próximo meme. O próximo meme é O Menino do Acre. Livro que se sequestrou e te isolou do mundo. Também foi uma das melhores leituras do ano. E tem post lá no blog sobre as melhores leituras de 2017. O top 3 da Gels. O top 3. Então, se você tiver curiosidade de saber os livros que a gente mais gostou de ler, vai lá. O link tá aqui também. Na descrição. E o livro que eu escolhi, como o do meme do Menino do Acre, é Uma Tocha na Escuridão. Da Sabá Carri. E esse livro, gente... Se eu não tivesse lido Filho Dourado e Estrela da Manhã, com certeza seria o melhor livro de 2017. Mas perdeu o posto porque... Aqueles foram melhores. Enfim. Mas esse livro realmente me isolou do mundo. Eu não conseguia largar. Eu não queria nem terminar. Mas nem foi tanto pelos personagens principais. A Laia e o Elias, eles... Me cansam. Me lançam. Mas a Helene... Ela é sensacional. Sensacional. Tem resenha também lá no blog. Eu surtando com esse livro. E eu tô louca pela sequência, né? Eu acompanho a Sabá lá no Instagram. E eu sei que ela já terminou de escrever. Vamos ver quando vai chegar aqui no Brasil, né? Ajuda, velhos. Por favor. Na verdade, ela tem que publicar lá primeiro, né, gente? Mas ajuda aí. Vamos trazer esse livro rápido aqui. Essa sequência que a gente não aguenta mais. O próximo é... Dessa Água Não Beberei. Aparece aí o meme. O livro que não faz o seu estilo, mas você leu mesmo assim. Tá aqui no meu Kindle. Vou mostrar pra vocês. Eu li em conjunto com a Engels. Em 2017. Também foi um dos últimos livros do ano. que é Mestre das Chamas do Joe Hill. Esse livro não faz... Eu nunca li nada do Joe Hill. Eu esperava que fosse uma coisa um pouco diferente. Eu esperava um pouco mais de... 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 Não sei. Um suspense um pouco mais forte. Alguma coisa que me assustasse um pouquinho. Só que o livro não... Não. Não me assustou. Ele tem uma... Uma coisa interessante. Ainda não tem resenha lá no blog, mas vai sair. Uma coisa interessante que eu senti e eu comentei com a Michelle e com a Mi. Foi que ele dá uma sensação de urgência. Você começa a ler o livro. No início você fica ali curioso, né? Fazer um resumozinho do livro. É... Uma... Doença começa a se alastrar entre as pessoas. Essa doença eles nomeiam de a escama do dragão. E que quando a pessoa é infectada, aquilo vai tomando o corpo. Parece que ela tá com várias escamazinhas, né? E até que chega um momento em que a pessoa, ela... Pega fogo. Ela se auto-incinera. E ela... Vira depois um monte de cinzas, né? Então isso vai se alastrando, assim, absurdamente. E um monte de gente vai ficando doente. E é uma loucura. E a protagonista, que é uma enfermeira. Ela... Ela... Engravida. E ela pega a doença. Então ela fica naquela, assim... Ah, meu Deus. O que será que vai acontecer comigo? Eu tô aqui grávida, com essa doença. Então ela vai atrás de um jeito de sobreviver a isso, né? E é o que... Essa trama dela que a gente vai acompanhar durante a leitura do livro. Ao longo do livro. Ao longo da história. E eu achei interessantíssimo essa... Essa premissa do livro. Dessa epidemia. De uma coisa, assim, que você não sabe de onde vem. E... Um tantinho assustador. Mas... Não achei nada demais. Não me assustou. E... O último livro... O último meme. É... Se juntas é causa. Imagina juntas. Que é pra gente indicar amigos pra responderem essa tag. Eu vou indicar você que está assistindo esse vídeo. Se você quiser responder. Vai lá e responde. Me marca no vídeo. Me... Me manda uma mensagem. Eu achei bem bacana. E eu acho que você também vai gostar de fazer. Procure aí suas leituras de 2017. Ou de anos anteriores. Eu acho que não precisa ser uma regra, né? E ser só dos livros do ano de 2017. Mas se você quiser responder. Não deixe de marcar também onde você viu. E a criadora do... Dessa tag. Que é a Pathy. Do Iggy Abukaholic. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade. Sobre os livros que eu citei. Tem resenha deles lá no blog. Vai conferir. E... Aquilo que a gente sempre pede, né? Se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Que deixa a gente muito feliz. Ajude a divulgar. Espalha aí. Esse vídeo pros seus amigos. E... Deixa um recadinho pra mim também. O que vocês acharam. Se vocês gostaram das minhas escolhas. Se não gostaram. Concordam ou discordam. Conhecem o livro. Eu gosto de ouvir opinião. E a gente tá aqui pra conversar. E trocar. Tá certo? Eu volto em breve. E... Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.